Após vazar a foto da Marília Mendonça, a mãe dela não se pronunciou ontem por conta do filho da Marília, porque ele entende tudo já, e ele vê a avó triste e pergunta o motivo, e ela se pronunciou e contou tudo. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário, hein? Bom dia, meu povo. Eu tô passando aqui pra dizer que tá tudo bem com a família, né? Apesar do episódio de ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho, né? E o Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, ele já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família tá chocada, né? Com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que tá faltando é lei, entendeu? Tá faltando justiça. Aqui não pode... Então, como eu tava falando, o que tá faltando é justiça, é lei, né? Porque aqui não pode ser terra sem lei. As redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá? Que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for, não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família, tá? E quero deixar um recadinho pra essas pessoas que fizeram isso, tá? Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Num certo momento da sua vida, eu não desejo pra você a dor que eu passei, não. Mas num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim, tá? Porque... E pra aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que me ajudam em oração, aquelas pessoas que tão vendo o legado que ela deixou, aquelas pessoas que me ajudam com o Leozinho, né? Pra criá-lo saudável com o meu filho. Não compartilhem, não compartilhem disso, isso é crime. Não deibope pra criminoso, porque você vai estar cometendo um crime também, tá? E dizer que não compartilhe, não compactua com isso, não. Viu? Tá tudo bem. Aqui, o que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele vai lembrar de mim, tá? Um determinado tempo da vida dele, ele vai lembrar de mim. E beijo, bom dia pra todo mundo.